Uma xícara de água morna, duas xícaras de farinha de trigo sem fermento, meia xícara de óleo, um ovo, um pacatinho de 10 gramas de fermento biológico seco para pão, uma pitadinha de sal e duas colheres de sopa de açúcar. E para o recheio, mussarela e calabresa. Nossa rosca salgada é super rapidinha de fazer, tudo na mão. Vamos colocar a farinha de trigo, sempre sem fermento. Vamos fazer uma covinha aqui. E vamos acrescentar 10 gramas de fermento biológico seco, o açúcar e o sal. Misturar bem rapidinho. Fica maravilhosa! O meu recheio eu vou estar fazendo só com calabresa, que depois eu vou explicar a vocês como foi que eu fritei, e queijo mussarela. Mas vocês podem estar colocando o recheio da preferência de vocês. Agora é só colocar o ovo. Olha como é simples. O óleo. E a água morna. Não pode ser quente, tem que ser morna. A minha xícara é de 240 ml. Pronto. Agora é só misturar tudo. E eu volto com vocês quando tiver no ponto certo da gente colocar a nossa forma. Já misturei toda a nossa massa. E o ponto dela é esse aqui, olha. Agora vou pegar uma assadeira. Essa minha assadeira, ela tem 22 por 8, tá? Eu vou deixar a medida certinha na descrição do vídeo. E aí agora é só montar a nossa rosca. Só é colocar a massa. Eu vou encostar um pouquinho mais aqui. Ela é uma massa muito boa. Olha, vamos colocando dessa forma aqui. Veja que prática que é essa rosca. Não esqueça, se vocês estiverem gostando da receitinha, se inscreva no canal, nesse nomezinho vermelho. É bem rapidinho, não custa nada. Deixe o like, que é super importante. E compartilhe essa receitinha com todo mundo. Vou colocar mais um pouquinho aqui. E aí? E aí? Vocês podem estar fazendo o recheio da preferência de vocês. Pronto. Agora vou colocar a calabresa. A minha calabresa eu cortei, tirei a pele, cortei, fritei sem óleo nenhum e coloquei um alhozinho. Vocês podem estar colocando cebola ou o que vocês mais gostarem. Agora eu vou colocar. Dessa forma aqui. É uma rosca super econômica e maravilhosa. Olha como ela vai ficar bem recheada. Agora eu vou colocar a mussarela. Vocês podem estar colocando o queijo que vocês tiverem em casa. E vou colocar o resto da minha massa. E volto com vocês quando eu tiver acabado. Já ajeitei na nossa forma. Agora vou colocar queijo parmesão ralado. Vou cobrir com pano e deixar descansar por mais ou menos uma hora dentro do forno desligado. Que é o lugar que eu tenho mais calor porque hoje está friozinho aqui. Quando ela crescer eu volto com vocês para mostrar. E aí a gente vai assar. Deixei crescer por uma horinha. Vamos ver como está. Olha que maravilha que está a nossa rosca. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. E agora vamos levar por 20 minutinhos e eu volto para mostrar o resultado para vocês. Prontinho. Ficou no forno por 20 minutinhos como eu disse a vocês. E olha como ela está super fofinha. Agora vamos desenformar e cortar. Vamos ver como ela está. Olha meus amores que linda a nossa rosca. Vou tirar as fotos e corto para vocês já já. Super super fofinha. Vou cortar um pedaço bem grande para vocês verem por dentro. Vamos ver como ela está. Olha meus amores que maravilha de rosca. E como está fofinha. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram. Arroba Teté Culinária Oficial. Até a próxima.